Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando das sacadas, que estejam tirando proveito, estejam pondo em prática no seu dia a dia para que você possa falar da sua própria experiência, ok? Vamos então para a sacada de hoje. É o seguinte, a vida é mesmo um mistério a ser vivido. Exercite com amorosidade a aceitação das experiências que está vivenciando ao invés de rejeitá-las. O universo jamais cria situações inúteis para você. Observe, desfrute e evalua. Amplifique quanticamente seu potencial amoroso. Então é exatamente isso. A vida é um grande mistério a ser vivido, ou seja, nós estamos aqui, a única coisa que nós sabemos na verdade é que estamos aqui de passagem, estamos aqui de passagem. Então se nós estamos aqui de passagem nesse planeta que circula em torno do Sol e dá uma volta a cada 365 dias aproximadamente, que tal a gente qualificar essa nossa passagem por esse planeta? Entender que na verdade nós não vamos levar nada daqui a não ser, pelos conhecimentos da ciência moderna, a não ser a qualidade do que nós construímos. A qualidade do que nós construímos é exatamente o que você está fazendo de bom por você mesmo. O que é que você está fazendo de bom pelas outras pessoas, pela humanidade? Ou seja, o que é que você, nessa sua passagem aqui, você contribuiu com esse processo evolutivo, com esse grande mistério da vida? Porque fica muito claro no nosso dia a dia que se suas ações são ações danosas para os outros seres, para a natureza, essas ações danosas reverberam contra você. Então o que as leis naturais estão dizendo é que nós estamos plantando sementes para nós mesmos. E tendo essa consciência, nós poderemos exatamente estar no processo de desfrutar dessa realidade que a gente está vivendo sem resistência e buscar aprender com ela, buscar evoluir sempre para que a gente possa estar criando a vida que a gente realmente busca no campo da nossa realização pessoal. Então é muito importante que você olhe o que é que você está criando hoje que tem a ver, que tem a ver de fato com a sua realização pessoal, ou seja, com o seu propósito de vida, com a sua missão pessoal. E essa pergunta que eu faço nessa sacada de hoje para que você se conecte a essa possibilidade e que você possa criar realmente a vida dos seus sonhos a partir dessa convicção e a partir das suas ações diárias. Reflita sobre isso, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe essa sacada e quem sabe você pode estar conosco na nossa próxima turma do nosso curso online, o Salto Quântico, que eu estarei abrindo a nova turma em fevereiro. Será um prazer, quem sabe, você estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho